Eu quero que vocês escalem pra mim o Palmeiras, o maior Palmeiras que vocês viram. Vão me xingar aqui, então pode começar, hein, Dodô. Por que vão te xingar? Porque você vai entender por quê. Porque ele vai pro Dudu. Mas não tem problema. Qual o problema que tem? Não, vão me xingar não você. Tipo, quem assistiu vai chamar de Enzo. Mas a molecada que houve, não. Talvez eles também escalariam. Vamos lá, quem nasceu de 2000 pra cá escala quem? Ah, então. O cara que tem 21 anos de idade hoje. Calma, calma que a gente vai fazer o seguinte. O que ele vai escalar? A gente vai fazer isso de um jeito diferente. Vamos degustar o momento como? Confrontando um por um. Então eu queria saber quem que é o goleiro do Bento. Marcos. Marcos, goleiro do Bento. Quem que é o Marcos, goleiro do Dudu Mênico? Não, o meu é o Marcos. Eu tenho até o reserva. O reserva pra mim é Leão. Menção, Rosa, Leão. Boa, tá. Então aqui não tem debate. Marcos e Marcos. Aqui não é Marcos e Marcos. Eu já imaginei que fosse isso. Não achei que fosse sair disso. E acho que o lateral direito também acredito que vai vir pelo menos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É assim. Teve dois gigantescos. Teve o maior da história que foi o Cafu. Mas eu acho que pela importância eu vou com o Arce. Eu também. Eu vou com o Arce porque o Cafu ele tem... Ele jogou talvez no maior time da história do Palmeiras. É, verdade. O time de 96. Mas ele tem uma identificação maior com o São Paulo. Então a identificação maior com o Palmeiras é o Arce. Eu fico com o Arce também. Com a camisa do Palmeiras. Cafu é reserva. É, isso aí. Com a camisa do Palmeiras. Então esquece o emocional, a identificação. Não, aí... Quem jogou mais? Então, o Arce tem uma história maior no Palmeiras, né? Arce. Ainda continuam com o Arce. Não estou falando que o Arce... Eu estou falando de Palmeiras. Não estou falando que o Arce é melhor que o Cafu, hein? Estou falando de identificação com o clube. Quem que no Palmeiras com a camisa 2 jogou mais? Jogou mais pelo Palmeiras, porque o Cafu acho que ficou um ano só. O Arce não, ele ficou vários anos no Palmeiras. Mas e se um ano do Cafu foi mais intenso do que os anos do Arce? Não, não. O Arce marcou até gol, muito mais gol. Isso é louco. Mas o Arce... Bola parada. O Arce o jogo estava... Bola parada perto da área, o pessoal do Palmeiras já ficava todo de peixe, não queria sair gol. Era quase pênalti. O da Libertadores lá, o primeiro gol que o jogo estava azedo lá. Ele que cruza e o cara dá na mão da bola lá. Cruzamento vindo aos Arce. Deportivo Cali. É. Zagueiro central, o Beck, o 3. Agora pode ter confusão. O 3, pra mim, o maior da história, o seu bem, talvez não tenha visto. Pra mim é Luiz Pereira. Antônio Carlos. Zago? Isso. Que eu vi, né? Também a gente tem uma diferença de 10 anos. Antônio Carlos também estaria pra mim. Mas é... Podia ser o meu reserva. Poderia ser, não tenha dúvida. É que tem tanto cara aí na zaga. Agora o 4, pra mim, é uma surpresa. Quem que é o seu 4? Gustavo Gomes. Pra mim é Gustavo Gomes hoje. Já superou. Caraca. Já superou o Clebão. Eu poderia falar Roque Júnior. Eu poderia falar... Clebão. Clebão. Poderia falar do Júnior Baiano. Sim. Mas pra mim, o... Gustavo Gomes, por ter ganhado também a Libertadores, acabou. Acabou, filho. É o maior... Talvez tenha sido o maior estrangeiro que jogou com a camisa do Palmeiras é ele. Você fala assim, ah, mas e o Arce? Não, ele, pra mim, hoje é o maior é ele. Ah, seis, eu já até escrevi um nome aqui, mas eu quero ver a opinião dele. Ah, pra mim, não tem. Pra mim, não tem. É Roberto Carlos. E aí, Enzo? Então. Poderia pôr o Júnior. Então, o Júnior é que ele ficou... Aí depois ele ganhou muito no São Paulo também. Como o Roberto Carlos praticamente só jogou no Palmeiras, ele cagou na cara de vocês lá no Corinthians, né? Ele foi embora, ficou seis meses. Cara, ele jogou bem lá. Jogou, mas eles ficaram pra pegar no caso. Jogou muito lá. Saiu meio... O pessoal ficou puto com ele, porque ele perdeu lá a vaga da Libertadores, a Putolima. A galera fica puta por isso. Em campo, ele foi muito bem. Mas eu vou... A gente teve a possibilidade de ver um Roberto Carlos de um Ronaldo. O Roberto Carlos ou o Júnior, mas eu fico com o Roberto Carlos. Não dá. O Roberto Carlos, 12 anos de Real Madrid, né? Não dá, não dá. Vou falar, viu? O maior lateral, acho que de esquerdo do... Já teve. Vou falar, viu? Roberto Carlos. Roberto Carlos no Corinthians, mano, quase o mesmo nível que o Danilo Avelar. Hã? Segue o jogo. Médio volante, camisa assim. Ah, pra mim, pra mim, talvez tenha sido um dos maiores médio volantes do Palmeiras. Eu poderia destacar dois aqui pra você. Um, o seu Bento não vai lembrar. Eu lembro, mas muito pouco dele, mas lembro. Dudu. Dudu ou Dudu? O André Mirdagui? Na academia. O Dudu. Mas eu acho que vou ficar com o César Sampaio. Mesma coisa eu também. Sampaio. Cara, o time de vocês tá batendo bem. É, agora vem umas diferenças aí, eu acho. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. É, eu acho errado. Porque eu jogo... Sabe o que eu fico mal mesmo? Fico mal, Domênico. É que eu tenho mais idade que o seu Bento, né, bó? O que que eu fico... Então eu vou lembrar de algumas coisas lá atrás. O 10, pra mim, não vai ser o 10 dele. O que que eu fico mal e triste? O 10, pra mim, é demido da guia. O que que eu fico mal e triste com isso? Vou te falar a verdade. Olhando no seu olho, Domênico. Que é muito triste o cara ser amigo do Felipe Melo e colocar o César Sampaio na seleção. Não, mas não dá. Eu vou cortar só esse trecho, eu vou recortar e vou mandar no WhatsApp do Felipe Melo. Mas aí, ó, essa é sua amizade, bó? Espera aí, espera acabar, né, velho? Ele ainda não acabou a carreira dele, não acabou a carreira dele. Se ele ganhar a Libertadores, aí é complicado, hein? Mas o Felipe Melo tem caneco pelo Palmeiras, hein, já. Tem, pra caramba. Tem um brasileiro... Mas você troca ele pelo César Sampaio? Então, ainda não. Ainda não. O Sampaio foi mais jogador. O César Sampaio foi mais técnico. Mas já começou a dar seta no retrovisor. Não, começa a dar a cutucada ali. Mas aí tem vários, né? Você tem vários aí, ó. O Mazinha. Porra, o Mazinha jogou muito. Mas o Mazinha não é o 5, o Mazinha era o 8. Não, mas aí já não cabe. Segundo volante é o terceiro meia, né, que você diz assim. O terceiro do meio de campo ali, encosta no meio. É, o que jogou aí também, que foi bem no Palmeiras. É o Amaral, o Coveiro, foi bem. Quer ver um outro que jogou aí no Palmeiras, que pode colocar? Quer ver? O colombiano... Rincón. Rincón. Mas aí vocês teriam... E ele começou a aparecer no Palmeiras, depois ele foi pro Corinthians. Mas no Palmeiras ele é um meia de criação. Não, ele era um oito. Ele era um oito. Então, um meia, um meia, um meia. Aí quem transforma ele num primeiro volante em contenção e faz... Mais ou menos o primeiro, né? Porque quem era o primeiro era o Vampeta. Não, Du. Opa. O homem da segurança... O homem da segurança era o Rincón. O Vampeta era o segundo, eu que saia mais. Mas eu já vou dar... É que os dois tinham... Os dois tinham... Os dois tinham a característica. Eu já vou... Isso aí fica mais horrível. Eu já vou dar os outros dois no meio campo. Já pro Dodô, pra mim, eu jogo com o César Sampaio, Djalminha e Rivaldo. Caraca. Caraca. É tipo, mais ou menos, que nem o Flamengo que tá jogando. Eu vou dar oito. Você vai pôr três no ataque, é isso? É. É quatro, três, três. Eu vou dar a oito pro Djalminha? Isso. Como ele jogava no Lacorunha. E vou dar a dez pro Rivaldo. É. Caraca. Exatamente. É isso aí. E aí, Domênico? Pra mim, o Ademir Daguia não pode ficar fora do time. Ele é o seu dez, então Ademir... E quem é o seu outro? Mas também, o Rivaldo não pode ficar fora do time. Eu vou colocar o Rivaldo como o terceiro atacante, tá? Pode ser. Tá? Então vai dez. É, parece que o Domênico como técnico é melhor que o seu Ben. Dez. Dez pra mim, Ademir Daguia. Certo. E o oito? Oito? É. Eu vou pôr... Vou pôr pra jogar, vou fazer diferente. Vou pôr o Djalminha. Ah, então você faz Sampaio, Djalminha e... Olha o Guime de Campo, hein? Você joga um quatro no meio do campo. Três. Ah, tá. Sampaio, Djalminha e Ademir Daguia. Certo. Do outro lado, você pode pôr o Rivaldo de atacante. E aí eu ponho o centroavante. Eu já vou falar uns meus. Evair e Edmundo. Tá, é isso aí. O meu também é Evair e Edmundo. Calma, calma. Evair é o centroavante dos dois. Não, eu jogo com três atacantes. Ah, é porque o Rivaldo ficou no meio, né? É. Eu jogo mais ou menos... O seu é Dudu, Edmundo e Evair. É, sim. É bom, hein? O Dudu Domênico, Edmundo, Evair e Rivaldo. É. Não, e o meio campo, o seu é quem? Ademir Daguia. Sampaio. De Jalminha e Sampaio. É o meio videogame. Aí você põe o Rivaldo. É videogame, mas... É que você põe o Rivaldo lá no ataque, como ele jogou muito também. Isso, eu ponho aberto. É, você, seu Bento, nessa escalação... Ele fez isso na Seleção Brasileira de 2002. Porque o Ronaldo era o centroavante e ele saiu um pouquinho mais. Eu entendo o que você fez, seu Bento. Você trocou um Rivaldo. Não, meu Rivaldo tá. Rivaldo tá no meio. Então você trocou quem? É que ele pôs o Rivaldo. Não tá o Demir Daguia. Não tá o Demir Daguia, onde você bota o Dudu. Mas ele não viu a Demir Daguia jogar. Você não viu a Demir Daguia, né, Júlio?